Toma Música Aide-te a la gusé, evoca ló o tealé, t'alé Aide-te a la gusé, evoca ló o tealó me gáta d'alé Aide-te a la gusé, evoca ló o tealó me gáta d'alé Aide-te a la gusé, evoca ló o tealó me gáta d'alé Música Miluan sa zetë sërëni, kamileti opožëvëvej Kolesëri so mëmbani, se tomar njërgën gëtjani Miluan sa zetë sërëni, kamileti opožëvëvej Kolesëri so mëmbani, se tomar njërgën gëtjani Muzika 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 Música Ai de morelianci Música Zilita pangal, cien moi bia Zilita pangal, cien moi bia Ai de morelianci Ai de morelianci Música Pir cando na, cando na Na topatza Feli mona, cando na Na topatza Feli mona, cando na Música 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 Ai de cando na Fil 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 cando na Feli mona, cando na Fil 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 cando na A CIDADE NO BRASIL 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 Dó, Dó, Mói, Pandíme, Dó, 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 Dó Música Gune daldi, só na cãde, alem, oi, ban, lê, daldi Gune daldi, só na cãde, alem, oi, ban, lê, daldi Aus, Aus, Aus Muita lei, moj bandil, mita lei Ane banjë, moshtëpia Ane banjë, moshtëpia Ka ardu një, një dëshia 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 Ka ardu një dëshia Ka ardu një, 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 një dëshia Ka ardu 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 një dëshia O dão dão crime me fleta, morre ou não se lhe veta Dã-nã-nã-tã-n baj-me-ki-meta, se pavai-ti-vã-jus-peta O dão dão crime me fleta, morre ou não se lhe veta Dã-nã-nã-tã-n baj-me-ki-meta, se pavai-ti-vã-jus-peta O dão crime me fleta, morre ou não se lhe veta Dã-nã-nã-nã-prã-s-peta Matanã, não quisei a ti, Não lhe dá pra mim, não se apie, Matanã, não quisei a ti, Matanã, não quisei a ti, Marika, pode me empolir, Matanã, não quisei a ti, Marika, pode me empolir. Matanã, não quisei a ti, Matanã, não quisei a ti, Matanã, não quisei a ti, Eu nunca vi morrer pela salts, Eu, 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 eu. Que nunca vi por esse lugar Yo, 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 tcham, tcham Se eu de Seu Pazga que eu vou me apoiar A CIDADE NO BRASIL Se durar-te na cura beléxi Trás-te com o ar, apreço-me a surpreender O paguei onde eu estou, o que deixei Trás-te com o tempo, o que deixei Se durar-te na cura beléxi Trás-te com o ar, apreço-me a surpreender Trás-te com o ar, apreço-me a surpreender O paguei onde eu estou, o que deixei Trás-te com o tempo, o que deixei Se durar-te na cura beléxi Trás-te com o ar, apreço-me a surpreender O paguei onde eu estou, o que deixei Trás-te com o tempo, o que deixei Se durar-te na cura beléxi Trás-te com o ar, apreço-me a surpreender Boa, boa, boa Boa, boa, boa